Quem viu o Alessandro assim não acredita o acidente sério que ele sofreu há 11 meses. O auxiliar de serviços gerais caiu de uma altura de 4 metros enquanto descarregava um caminhão. No acidente ele fraturou o braço direito em 3 lugares, o osso da bacia em 5 e uma vértebra da lombar. A recuperação só foi possível com a fisioterapia que ele realiza na clínica do Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé. Eu cheguei aqui, eu mal deambulava, eu mal caminhava, eu não podia agachar, eu estava travado porque era na minha coluna e o braço era colado ao corpo. Eles foram fazendo, foi melhorando, hoje eu tenho movimento do braço, eu tenho algumas limitações, mas eu tenho movimento do braço. Eu não mochi a mão, hoje eu mexo a mão, eu ainda não tenho força na mão, mas isso talvez vai ser alguma sequela. Mas o que eles puderam fazer, e sim, foi ótimo. E hoje eu melhorei aí, eu te falei, 70, 80% eu estou bem melhor. Alessandro é um dos mais de 120 pacientes que são atendidos na clínica de fisioterapia do Nifeg por mês. Aqui os pacientes têm acompanhamento individual com alunos do último ano do curso de fisioterapia. Segundo a coordenadora da clínica, os estudantes devem cumprir estágio obrigatório de 5 horas diárias. Aqui eles atuam nas diversas áreas da reabilitação corporal, como geriatria, gerontologia, pediatria, terapia mecânica e hidroterapia. Hoje a gente trabalha com atendimentos de um fisioterapeuta no período da manhã, então um profissional fisioterapeuta. E à tarde a gente tem uma quantidade maior de alunos que faz o atendimento individualizado do paciente. Então hoje a gente tem aproximadamente de 120 a 150 atendimentos por um dia. Luiz Henrique é o coordenador do curso de fisioterapia e explica o perfil do profissional que trabalha na área. O perfil do profissional formado no Nifeg é um profissional humanista e que preza pela prática baseada em evidências científicas. Então é um profissional atualizado e que busca a partir dessa atualização aplicar a melhor condição clínica do paciente. E foi de olho na formação humanista que esta estudante do sétimo semestre escolheu o curso de fisioterapia. Eu escolhi fazer a fisioterapia porque é diferente da medicina que trata o paciente com remédios. A fisioterapia trata o paciente através do próprio movimento dele. Foi por isso que eu achei bonito, mágico, então eu escolhi fazer a fisioterapia.